Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí o que aconteceu aqui, olha o acidente de percurso aqui já rolando, a escavação aqui da grande quantidade de ferro, está caindo ali o minério, muito minério de ferro ainda, tem muito recurso esse mapa aqui, nessa dificuldade aqui tem muito recurso. E aí caiu aqui, eu tive que improvisar aqui a esteira para subir de volta para lá e continuar levando o ferro lá para a produção de aço, levando o minério de ferro lá para a produção de aço, deixa eu inverter isso aqui para ela ir para o lado certo agora, certo? E desconstruir isso aqui que senão ela vira lixo, né? Não ela vira lixo quando cai aí, aí vai misturar com o meu minério e eu não quero isso, então desconstrução rápida aqui, certo? E aqui também, o pedacinho que quebrou aqui caiu lá no meio e nunca mais eu vou encontrar, tá? Esse pedaço que quebrou aí pode esquecer. Pronto, pode desconstruir aqui e já era. Vamos dar uma olhada como é que está a Judite aqui, para a gente dar continuidade na coisa toda. Trago informações importantes aí sobre a Judite, né? A principal dela é a seguinte, deixa eu desconstruir toda essa área aqui, que eu já não preciso de mais nada disso aqui, porque tudo que vai sair daqui eu vou fazer lá. Então, isso aqui tudo é isso aqui, toma. Menos o fertilizante e o ácido, deixa ele aí para ir tirando daqui aos poucos, então isso aqui tudo sai. Sai isso aqui também, sai isso aqui, não, do tudo de fertilizante não. Isso aqui pode sair também. Isso aqui sai também tudo, sai tudo isso aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda. Eles já estão tirando daqui a água, posso ir pagando, né? Para ir removendo tudo, não tem problema. O enxofre também, pode dar destino. Isso aqui vai sair sozinho. Esse cara aqui, ele vai tomar o rumo dele. Isso aqui é só desconstruir, que ele vai ser jogado lá onde tem que ir. O petróleo também é só sair desconstruindo, que ele vai ser jogado lá no armazenamento de petróleo, que tem lá na Judite. Isso aqui é a grande limpeza, né? Chegou o dia, né? Da grande limpeza. Certo? Eu precisava fazer essa limpeza aqui, porque eu tenho que continuar pegando aqui o calcário dessa parte aqui. Então agora eu estou livre para poder fazer isso aqui, que eu estava esperando há tanto tempo para poder fazer isso aqui. Poder pegar o calcário daqui também. Essa área aqui nem precisa. Essa área aqui, não sei nem porque ela está marcada dessa forma. Certo? Aqui ele já pegou tudo. Tem mais aqui no canto. Aqui ainda tem um pouquinho. Certo? E aqui, pagar. Aqui não dá para pagar por quê? Porque não tem... Não mandei desconstruir. Aqui, ó. Faltou. Isso aqui também pode pagar para retirar. Isso aqui também pode pagar para retirar. Olha aí a limpeza acontecida. E aqui? Por que ele está parado? Não mandei desconstruir. Ele só desconstrui quando não tem mais nada armazenado, né? Esse cara aqui é só... É, ele não quer levar água, né? Para onde ele está tentando levar essa água? Não consegue mais chegar aqui. Eu escavei demais nessa área. Vou ter que improvisar aqui, ó. Aqui, copia as configurações. Paga para construir. Olha os improvisos, olha os improvisos. E põe isso aqui daqui. Eita! Parabéns, Marcelo. Põe aqui então direto. Consigo chegar até aqui? Consigo chegar até aqui? Consigo. Então, se eu consigo chegar até aqui, eu consigo fazer isso aqui. E isso aqui. Improvisão, tá? Improvisão, brabo. Não vai deixar eu plugar nada aqui? E daqui para cá? Também não. E daqui para cá? Aí você deixa, né? Paguei. Tira daqui até aqui. E paguei também. Agora eu desligo esse aqui. E esse aqui está com as configurações dele para eles entregar a água aqui, tá? Esse aqui vai sair logo mais também. E esse cara aqui, ele ficou preso. Deixa eu puxar aí para casa. Certo? Eu preciso tirar ainda mais muita coisa aqui? Acho que não, né? E aí estava parado lá? Porque eu não tinha... Eu tenho que colocar aqui um posto de combustível aqui para abastecer as coisas, né? Deixa eu colocar um posto aqui, ó. Eu estou na sequência do episódio passado, tá? Não mexi basicamente nada. Nada, nada, nada. Aqui. Aqui. E paga. Vamos dar aqui uns cinco caminhões. Para abastecer as escavadeiras. Certo? Apesar que eu posso deixar três aqui. E aqui embaixo aqui eu tenho outro posto de combustível. Posso pôr dois aqui, ó. Dessa forma. Acho que é o suficiente. Certo? A Judite deve ter voltado aqui. A todo vapor. Olha aí. Todos os vapores saindo aqui. Fumacinha branca. Trabalhando. Tudo ok. Faltou energia. Eita, faltou muita energia. O que aconteceu? O que é que faltou tudo isso de energia? Esse cara aqui está trabalhando. E lá embaixo, o que é aqui? Esse aqui é... Está trabalhando também. Só deu uma pingolada, só. Certo? E eu acho que eu posso liberar a amônia já. Porque está começando a armazenar hidrogênio aqui, ó. Isso é um bom sinal. Se o hidrogênio está começando a vir para cá, é sinal que está tudo certo já. Todas as caldeiras estão funcionando. Só quero entender por que minha energia está dando essas pingoladas aí. Esse aqui eu tenho que despausar. Pronto. Agora a amônia começa a vir para cá e começa a fabricar meu fertilizante aqui. E eu tenho que encaminhar esse fertilizante agora para alguns locais. A BP daqui da Judite, ela é autossuficiente em água. Na verdade, ela não é autossuficiente. Ela sobra. Quer dizer, ela é autossuficiente, né? Se sobra é porque ela é autossuficiente. Ah, mano. O que a energia está falhando? As bombas aqui estão funcionando. Esses caras aqui estão funcionando. Então, esses daqui estão funcionando. Beleza. Será que é aqui embaixo? Tem carvão. As caldeiras estão ligadas. Tem vapor de sobra. Que estranho. Tem água. Tem tudo aqui. Como é que está o lençol aqui? Epa! 75%. Demora, mas vai, né? Demora, mas vai. Produção de mudas aqui. Como é que está? Já está quase cheio já isso aqui, mano. Quase cheio. Dá para dar uma pausa aqui nessa produção aqui até. Dá para fazer diferente, né? Dá para colocar aqui vazio. Vazio. E vazio. Para ir repondo a fertilidade do solo. E vai subindo aqui aos poucos aqui. E vai retirando aqui as árvores. Porque está sobrando. E eu não vou entregar fertilizante aqui, né? Extração de ferro, ok. Extração. Ok aqui também. Tenho 3K de peça de construção já de volta. Peça de construção 1. Ela fica assim. Porque eu deixo liberado isso aqui, ó. Se eu travar essa esteira aqui, aí começa a aumentar a minha peça de construção 1 também. Olha lá. Já começou a subir, ó. Aí, ó. Ela já começa a subir assim que eu paro aquela esteira ali. Certo? O meu próximo objetivo aqui agora seria o quê? É... Esse cara aqui... Deixa eu fazer mais um aqui na frente dele e colocar esvaziar. Porque esse aqui quebrou, né? Agora que eu vi aqui, ó. Este aqui está marcado ligado à importação. Beleza? Eles vão carregar aqui direto. Que vai vir dessa torre. E esse cara aqui ligado à exportação. Só que sem essa torre aqui descarregando nele. Aí, pronto. Aí perde esse loop aí que estava fazendo. Dessa forma. É... A respeito da sobra do diesel. Né? Que aqui vai chegar uma hora aqui que o diesel vai começar a sobrar. Né? O Pedro me alertou aí para um contrato importante que eu acho que eu ainda não tenho. Deixa eu ver aqui se eu já tenho ele. Na verdade, eu já tenho. Não. Na verdade, eu não tenho. Tem um dos contratos aqui. Eu preciso continuar explorando o mapa. Não, eu não estou com muita pressa para isso. Mas tem um contrato que você troca diesel por ouro. Tá? E isso aqui. Esse contrato de diesel por ouro. Ele faz você sair totalmente da cadeia de produção daqui, ó. Do minério de ouro. Ele te tira completamente dessa cadeia de produção. Porque você consegue pegar todo o ouro que você precisa. Não importa o tamanho do seu mapa. Através do diesel. Certo? E por consequência, tem um outro contrato. Que eu estou fazendo uns testes ainda para ver a eficiência desse contrato. Que você paga ouro por petróleo cru. Né? Então, fica nesse vai e vem, né? Diesel por ouro e ouro por petróleo. Diesel por ouro e ouro por petróleo. Né? E não é pouco petróleo, né? É 1.320 por 69. Não é pouco petróleo, não. Vamos lá. Vamos dar continuidade agora aqui. A essa planta aqui de energia. Aqui minha energia está dando... Nossa. Mas eu sei o que foi que aconteceu. Eu tirei o meu backup de energia por diesel. Foi isso que aconteceu. Então, até as turbinas aquecerem, aí está tendo esse problema. Só que essas daqui eu coloquei na prioridade 7. Eu vou passar elas para 1. Essas daqui, ó. Essas daqui vão ser prioridade 1. Agora, na geração de energia. Então, elas vão segurar muito mais tempo. Porque só as duas aqui já me gera 15 megawatts. Vamos ver se vai funcionar. Certo? E as outras eu deixo na configuração que eu fiz mesmo. Vamos lá. Vamos continuar isso aqui. A água aqui, então... Falta só tirar a salmoura lá para trás, né? Então, aqui eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso pegar um duto que vem daqui de baixo. Espera aí. Não pode plugar aqui. Que vem até aqui. E daqui ele vai até aqui. Certo? Porque essa água aqui... Essa daqui, no caso, ela já está saindo aqui? Não. Não plugou aqui. Daqui para cá. Esse jogo está de sacanagem comigo. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Não vai plugar aqui, não? Por que ele não está plugando aqui? Essa água está indo para o lado errado, hein? Ele inverteu sozinho aqui o duto. É para lá, filha. E você também é para lá. Né? Porque aqui é a saída da água. Ela vem para cá, essa água. Então, copia daqui e pluga aqui. Eu acho que vou ter que fazer uma verificação ainda, mas tudo bem. Vamos só. E esse aqui inverte para cá. E beleza. Eu acho que agora eu consigo puxar a água daqui para cá. Aí. E aí eu posso puxar esse cara daqui para cá. E este aqui eu queria puxar daqui para cá, mas não vai dar. Ele não aceita dessa forma, né? Tudo bem. Eu passo ele por aqui. Bom, eu posso colocar ele aqui. Não tem problema. Não tem problema. E aí os três lá estão saindo por aqui por cima. Certo? Este cara aqui. Quebrar ele aqui. Vou descer ele por aqui. E aqui, lá a gente vai decidir como é que vai fazer. Então, eu só vou deixar aqui assim, ó. Daqui para cá. Por que você não vai deixar eu plugar aqui, mano? Eu posso esquecer que tem que entrar aqui a... Vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar isso aqui. Até aqui. E aí eu vou puxar isso aqui. Para cá? É para cá. Dois de altura. Daqui. Ele vai descer aqui, ó. Assim. E aí eu vou liberar ele depois ali. E aí esse cara pluga aqui. Ó, sacanagem. Você tem que puxar isso aqui daqui para cá. E esse aqui... Daqui para cá. Plugou? Plugou. Esse sai. Agora vai, hein? Esse aqui daqui para cá. E esse aqui daqui para cá. Está melhorando. O que é esse duto aqui? Esse duto não é nada. Então sai fora. Aí, beleza. E agora aqui eu só faço a entrada da bomba. Das bombas, né? Na verdade. São duas bombas. Uma bomba para cada um e meio, né? Então duas bombas é para três. São quatro bombas aqui. Quatro bombas de água salgada. Certo. Vamos ver como é que está a Judite. Tem que ficar olhando ela toda hora, né? Tem que estar sob supervisão ela está. Aparentemente pegou no tranco aqui, viu? Ó. Ó a sobra já aqui de hidrogênio já para iniciar essa BP que eu estou fazendo agora. Esse cara aqui eu já posso pausar ele. Não faz mais sentido esse cara aqui estar funcionando. E esse aqui eu vou tirar a receita de água. Ele vai ficar agora só com a receita de amônia. Certo? Porque se sobrar amônia, vira hidrogênio agora dentro dessa BP. E esse aqui eu desligo. Porque esse aqui são os dois motores de arranque, né? E esses caras parados aqui não tem onde largar a terra. Vou continuar puxando para cá, tá? Porque aqui é onde eu vou trabalhar os meus contratos. Então puxa mais um pouco para cá. Já vai acertando aqui, ó. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque tem o carvão aqui embaixo. Então eu não vou, não posso construir muito nessa área aqui, não. Deixa eu até ver como é que está o carvão aqui nessa área. É, eu não sei se vale a pena tentar pegar todo esse carvão aqui, não. Vê esse carvão aqui, ok. Né? Mas esse carvão aqui mais da ponta aqui, ó. Tá vendo até onde ele vem, ó? Não vale a pena, mano. Só tem uma pingolinha de carvão aqui, ó. Não vale a pena isso aqui. E aqui eles já estão quase finalizando, ó. Continua puxando para cá e livrando aqui a área aqui, ó. Pronto. Vamos trazer aquela BP para cá e vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui com ela. Né? Querendo ou não, ela está produzindo a mesma quantidade de energia que essa daqui produz, ó. Com sobra d'água, né? Está sobrando água aqui nessa brincadeira aqui. Só faltou o retorno aqui, né? Que eu tenho que botar esse cara aqui. Onde eu põe isso aqui? Tá, vou pular primeiro lá e eu vejo o que eu faço. Aí corta isso aqui. Traz para cá. Aqui não vai caber. Isso aí não, viu? Eu estou quase pondo aqui, viu? Acho que eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui assim, ó. Dessa forma. Que eles conseguem passar por aqui. Eu não preciso mais disso aqui, eu acho. Não preciso mais disso aqui. E eu preciso de quatro bombas de água salgada. De água do mar. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Isso aqui tudo vai me dar 108 vezes 4. 432. É quase o que o cara consegue carregar, né? Vou puxar elas um pouco mais para cá. Assim. Falar nisso, mudou a receita, tá? Mudou a receita, não. Mudou a área de ação dessas bombas aqui, ó. Pode ver que agora pega uma parte muito menor ali na frente do que era antes. Tá? Isso aqui auxilia bastante. Principalmente esse cara aqui, ó. O descarte de líquido. Olha lá o tamanhozinho que ele pega ali na frente agora. Então você consegue colocar ele entre as bombas agora, se eu não me engano. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Isso aqui você não conseguia fazer antes, ó. Isso aqui antes não era possível. Agora você consegue fazer isso aqui. Aqui eu vou ter um retorno de... 24. 16. Estamos falando aqui de 144. É isso aqui dividido por 60, né? Precisa de três descarte de líquido para não travar. Então eu vou fazer isso aqui mesmo. Recorta... Eita, fiz cagada. Recorta esses dois aqui, puxa para cá. Mais um descarte de líquido. Aqui. É o que eu vou ter que passar. Não, vou fazer isso não. Porque senão vai me zoar aqui, pô. Põe para cá tudo. É aqui. Este aqui. Aqui. Este aqui. Aqui. E este aqui. Aqui. E aí eu puxo agora duas bombas para um e duas bombas para o outro e fica tudo certo, né? Porque... Ou não. Peraí, como é que eu fiz essa divisão aqui? Não, tá ao contrário, né? Tem quatro aqui desse lado. Desse lado aqui só tem dois. Então eu vou colocar tudo num duto só e eles espalham. Só faltou mais um aqui, ó. Ah, não acredito. Não é possível aqui, então. Aí, pronto. Então aqui nós temos três descartes. Um. Dois. Três. De salmoura. Aqui eu posso puxar a qualquer momento para fazer o que eu quiser com essa salmoura aqui, né? Não tem problema nenhum. É. É. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para ela não precisar ficar me preocupando em dividir isso aqui, eu vou fazer logo assim de uma vez, ó. E aí a água acha o caminho dela. Ih, vai dar ruim aqui porque deu bem na frente do encaixe. Posso resolver isso indo por cima. Um de altura. Mas acho melhor eu deslocar um para o lado, né? Estou inventando aqui. Desloca isso aqui um para o lado e seja feliz. Pronto. Será que agora dá? Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Acho que é isso, né? Aí o retorno vai ser o seguinte. Esta... Este cara aqui eu tenho que tirar fora porque ele tem que ser verificado onde cabe aqui a torre. Pior que o meu hidrogênio ficou tudo para o lado de lá. E eu tenho que entrar com o hidrogênio aqui. Mas aqui vai uma ponte, ó. Eu tenho certeza que vai uma ponte. Pode ser a grande mesmo. Cabe certinho. Nossa, se tivesse medido tinha dado errado. Ela vai mais ou menos aqui, ó. Essa ponte. Certo? Porque aqui nós vamos ter uma saída de hidrogênio. Está sobrando hidrogênio. Aqui nós vamos ter uma saída de hidrogênio. Ele vem por cima de tudo aqui. Faz essa volta bonita aqui por cima. Vem por aqui. Continua fazendo essa volta bonita. Aqui já deu 3 de altura, né? Maldito. Entra por aqui. Aqui. Ele vai descer. Eu consigo encaixar ele aqui embaixo? Aí. Correto? Não ficou, mas está bom. 3 de altura de volta. E vem por aqui. E finaliza aqui com 2 de altura, não é isso? Ou 3. 3 de altura. Até aqui. Aqui espeta aqui. Já era. Está em casa. Aqui espeta aqui. E aqui espeta aqui. Certo? Vamos mudar. Vou dar vazão aí para esse hidrogênio. Aí agora aqui eu preciso mexer em uma coisa, né? Porque eu preciso colocar uma torre aqui. E ela não cabe aqui. Vou ter que colocar ela aqui para trás. Ainda tem que tirar de lá de dentro, né? O material porque... Tá bom. Ela sai aqui com... Isso aqui é água? Não. Qual que é a água aqui? Esse aqui é a água. Deixa eu apagar essa ponte aqui. Porque senão... Nem tem o material para construir ela. Deveria ter. É, eu não tenho blocos de construção. Tem que ver o que aconteceu lá. Que eu preciso fazer logo essa BP dos blocos, mano. Com o forno rotativo. Que eu vou fazer lá, inclusive, né? Vou fazer para lá. O que está bom? Por que eu não estou entregando o material aqui? Espera aí. Vou providenciar o material aqui para você. Já que você quer trabalhar assim. Então eu vou fazer aqui para você. Daqui para cá. Daqui para... Ah, você está zoando. Porque ele não deixa passar aqui. Acho que é por causa da curva. Ele não consegue nem fazer a curva, eu acho. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui para cá. E daqui para cá. Eu não estou preocupado com a entrada do carvão, tá? Porque eles conseguem entregar ali normalmente. E aí eu deixo automático aqui. Beleza, a água continua chegando aqui. E aí o material vai sair daqui direto para a produção de blocos. Até eu fazer a minha lá. Porque eu preciso... É a única... É a minha pior produção atualmente. É a minha fábrica de blocos, tá? Principalmente porque eu tenho que deixar no boost aqui. A produção do cimento. Aí, ó. Vamos lá. Vamos terminar lá. Está tentando chegar ali no fertilizante. Quanto eu tenho de fertilizante ainda lá? Temos... Esse aqui eu posso detonar, né? E aí ele espalha pelo mapa para onde tem que ir. Só apagar. Isso aqui não existe. Caramba, eu nem acredito que eu limpei essa área aqui. E o ácido deixa aí, né? Deixa aí. Eu não vou teleportar o ácido para lá. Porque... Por quê? Na verdade... Não vejo motivos para não teleportar o ácido para lá. Porque travando o ácido... Começa a sobrar água na minha BP. E... E sobra água. Isso. Sobra muita água. Nem tem espaço para pôr todo o ácido. Deixa lá. Deixa aqueles lá. Pronto. Agora vai construir a ponte. Porque está voltando aí, ó. Os blocos. E aqui é o seguinte. Eu vou virar esse cara para o lado de lá. Ele vai receber esse vapor com 3 de altura. Mais fácil por aqui. Aqui tem 3 de altura já? Não. Aqui, ó. Ele vem daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para... K. E esses daqui fazem a mesma coisa. Daqui para cá. E daqui para cá. Daqui para... K. E daqui para... K. É isso. Né? E o retorno dele. Tem que voltar aqui e fazer uma verificação. Ou eu posso... O que que eu posso? Não. Tem que voltar mesmo e fazer uma verificação. Então ele vai voltar por aqui mesmo. Ele vai encaixar... Deixar ele aqui por enquanto. Aqui vai ser o seguinte. Vai ter uma verificação. Aqui. Encaixa aqui. Daqui eu encaixo aqui. E daqui eu encaixo aqui. Certo? E esse cara aqui tem prioridade de receber a água daqui. E essa água aqui vai ser disponibilizada pelo mapa. Água. Manter vazio. Eu acho que eu nem preciso puxar essa água daqui para cá, viu? Tem espaço para passar por aqui por baixo. Mas eu acho que não precisa não. Acho que é isso, né? Quanto custa para pagar isso aqui? Deixa eu pôr a receita aqui antes que eu esqueça. Desligado. Receita de salmoura. Copia, cola e cola. Aqui não precisa de nada. Só vou deixar desligado só por via das dúvidas. Aqui já está tudo desligado. Certo, certo. E é isso. Não tive mais problemas energéticos pelo visto, né? Pelo visto está tudo ok. Vamos pagar. Consegui pagar quase tudo. Faltou só aqui, ó. Porque isso aqui deve ir bloco, né? É, vai bloco aqui. Tira a receita e paga. E esse aqui vai peça de construção 1. Tira a receita e paga. Pronto. Certo? Precisa dar aquela fagulha aqui, né? Para iniciar a coisa toda, né? Porque não chega a água aqui enquanto não entrar um pouco nesse cara aqui, ó. Então vamos colocar ele para manter cheio, para dar o start. É isso mesmo, né? Ou eu posso entregar a água aqui, ó. Liga a entrega de água. Copia, cola e cola. O hidrogênio já chegou aqui. Caminhão não pode chegar ao destino. Onde você quer chegar? Fala para mim. Está tentando ir lá no hidrogênio, né? Você é malandrão, né? Desliga aqui, pomba. Tem que fazer ele andar um pouquinho para ele perder esse status aí, ó. Apesar que ele está ocioso. Por isso que ele fica assim, né? Bom, o fertilizante tem bastante ainda. Né? Praticamente. Parece que nem gastou, né? Parece que nem está gastando, pomba. O que está acontecendo aqui? Tem água. Está funcionando. Está tudo certo aqui. Está ok. Isso aqui consome um fertilizante lascado fazer isso aqui, ó. Quatro colheitas igual. Consome o fertilizante da bexiga. Bom, está tranquilo. Eu tenho bastante unit. Vou desligar esse cara aqui por enquanto. Né? Que ele é o meu... Meu backup aqui de segurança dos units, né? Toda hora que eu preciso de unit, eu ligo ele. Até chegar perto ali do... Que atualmente é 290. E vamos ver se a gente faz essa fábrica de bloco aí. Porque está embaçado. Está muito embaçado. Eu estava pensando. Putz, mano. Eu não sei se vale a pena eu fazer essa fábrica de bloco aqui em cima, não. Porque eu vou passar todas as produções aqui para baixo, provavelmente, ó. Então, por exemplo, eu vou produzir o ferro aqui. Aqui eu vou produzir o cobre. O aço, provavelmente, eu vou produzir mais ou menos aqui em algum lugar. Então, as produções básicas ficariam todas aqui embaixo. Quer saber? Acho que eu vou fazer a fábrica de bloco. É aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, né? O que eu tenho que alterar nessa fábrica aqui agora, né? Ah, update... Não, update 1 não. É todas... Essa aqui, ó. Cadê o bloco brabíssimo? É esse aqui, ó. Então, aí é brabíssimo, mas, né? Tem muitas alterações para serem feitas nisso. Vou até colocar ele aqui. Ai, 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 ai. Vamos lá. Putz, mano. Ele é exatamente o que eu preciso aqui, ó. Então, eu sei que essa parte do meio, ela tem que sair inteira. Assim, ó. E o pior é que ele entrava por cima ali, o minério, né? Isso aqui... Vou deixar aqui de lado, aqui, tá? E esse aqui é a mesma coisa. Dá um recorte aqui, daqui até aqui. E fica aí quietinho, aí. Não sai daí, não. Então, basicamente, o que eu tinha que alterar era isso, né? Essa BP aqui, ela está pronta já para ser betoneira 3. Certo? Ela já está no rate certo já de betoneira 3, mas ela foi feita com betoneira 2, porque na época eu não tinha ainda. A receita é com hidrogênio mesmo, né? Gasta pouco hidrogênio. Mas produz bastante cimento e bastante bloco isso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não, tá? Aqui é bloco para gente grande. E aí eu vou precisar aqui dentro do... Ah, isso está de sacanagem que você não vai caber aí. Você não vai caber aí. É claro que não. Claro que você não vai caber. O que eu posso fazer aqui, mano? Dá para pôr na diagonal? Não. Ah, vou ter que mudar esse final aqui inteiro e arrastar mais para frente. Eu acho que é a minha melhor opção, viu? Eu acho que a minha melhor opção é isso aqui, ó. Para eu trabalhar o mínimo possível aqui, ó. A minha melhor opção acho que é essa aqui, ó. Aqui e aí aqui eu vou arrastar 1, 2, 3... 3? Na verdade, eu tenho que tomar cuidado aqui porque a entrada... É que eu não posso tirar a esteira do meio, tá? Ó, está vendo? Não é 3, não. É mais 1 ainda. Porque aí fica muito em cima, ó. Então vamos arrastar mais 1. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Vamos ver. A entrada é aqui por trás. Vai ficar mais ou menos aqui. Copia. A receita aqui vai ser... O que é que eu estou triturando aqui? Que eu já nem lembro mais. É rocha, né? Rocha. E aí vai entrar... É, mas eu tenho que trocar aqui a receita de areia. Hum, é verdade. Eu preciso fazer uma trituração. Espera aí. Ah, é verdade. Eu não tinha a receita da... Ah, eu acho que eu vou ter que fazer essa aqui do zero, viu? Essa eu vou ter que fazer do zero porque eu vou ter que triturar duas vezes. Eu tenho que triturar a rocha. Transformar ela em calcário. E do calcário transformar... Putz, não. Não vai dar essa aqui. Não vai dar para aproveitar, não, gente. Não vai dar para aproveitar. Talvez essa área aqui eu até consiga aproveitar, ó. Porque está bem desenhadinho isso aqui, viu, mano? Jogar isso aqui fora dá um aperto no coração. Porque eu não posso ficar gastando areia assim, não. A ideia desse triturador aqui era o que? Era fazer com areia e cascalho. Né? Mas eu posso fazer ainda... Será que cabe três aqui? Se eu for malandro... Se eu for malandrão, eu troco essa área toda do meio aqui. Aí eu consigo colocar um ali. E eu consigo colocar este aqui voltando. E eu consigo colocar este aqui... Assim. Mano, se eu conseguir fazer esse ajuste aqui... Eu sou um deus. Porque seria duas entradas de rocha aqui. Já não seria mais areia. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a entrada aqui tem que ser... Eu teria que inverter esse armazenamento aqui, ó. Eu tiraria ele daqui. Ele é esse aqui, ó. Ele vai em linha reta. Ele vai até o segundo andar aqui. Ele passaria direto... Pra entrar aqui... Hum... Interessante. Não, não. Pera aí. É só virar aqui. Assim. Eles faziam essa volta aqui. Eu preciso colar a BP de novo que eu já esqueci. Não, calma aí. Entrava tudo aqui... Por cima. Entrava tudo por cima. Então essa esteira aqui de cima já nem existe mais, né? Essa esteira de cima aqui não serve pra nada. Porque não vai ter essa volta mais. Então essa esteira sai, sai. Sai aqui. 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 E aqui. Eu já vou limpando já a BP, ó. Aí o segundo andar aqui... Eu acho que era areia. Né? Porque se for considerar este aqui, ó. Que vinha areia por aqui. E esse aqui de baixo, quem é? É a saída do... Do cimento. É a saída do cimento que passava em linha reta. Cadê a esteira aqui? É isso mesmo. Ele passava em linha reta e ele abria na parte de baixo aqui, né? Aqui, ó. Esteira plana. É. E aqui? Esteira granel. Tá. O cimento ele espalha por aqui, ó. Se eu for um cara muito malandrão, o que eu tenho que fazer aqui? Mega escavadeira não consegue chegar no destino. Onde é que vocês estão? Já terminaram aqui tudo, hein? Vocês estão malandrona mesmo. Continue aí. Deixa eu liberar essa área aqui. Aí, boa. Volta todo mundo a trabalhar. Certo. Isso aqui nem era pra estar cheio, mas isso aqui é pra manter vazio. Eu fiz alguma... Aqui eu tô... Eu mantei ligado. Aqui é desligado agora. Já fez, já. Tá funcionando aqui já, ó. Certo? Agora 72 megawatts aí meu consumo total. Já, já vai entrar os fornos de arco aí e o bicho vai pegar. É... Eu acho que tá faltando petróleo bruto, né? Não? Não, não tá, não. Mas tá meio devagar isso aqui. Não, tá produzindo. Tá produzindo. É, talvez tenha desembocado aqui agora, né? É, eu preciso aumentar esse rate aqui, viu? Essa aqui aguenta mais 60 anos. Eu vou aprimorar ela. 216. Essa aqui, acho que tá guardando os materiais só. É, pátria forma de petróleo. É, as duas. E agora? Qual que é qual? Tá, carrega essa aqui. Fica esperto aí. Vamos lá que eu acho que aqui vai dar certo, hein? Sabe por quê? Porque eu vou trocar aqui pra rocha também. Na onde tava aqui o de areia. Mas tá sacanagem que eu não posso botar aqui. Eu acabei de tirar o de areia daqui, pô. Aí. Certo? Então vai entrar a rocha aqui nos dois. Certo? Essa rocha daqui. Ela vai virar calcário. Só que quando chegava aqui, ela abria, né? Nem lembro de onde ela vem. Ó, meu amigo. Onde é que você vai? É essa aqui, ó. Esteira granel. Ela vai por cima de tudo. E aqui ela abre, certo? Então aqui, ela virava calcário. E aí o rate era 6. Quanto que usa de areia aqui? Eu tenho que tomar cuidado com esse negócio, né? Porque usa 6 também. Pra eu fazer uma receita dessa de areia, eu preciso estraçalhar o calcário em rocha, que dá 144. E depois estraçalhar o calcário... O cascalho, desculpa. O cascalho em areia manufaturada. Que me dá 48. Aqui nós estamos falando da receita aqui. 6 vezes 8. Dá 48. Putz, dá exatamente isso. Ah, não. Não dá isso, não. Não dá isso, não. Eu preciso de mais. Preciso de mais um desse aqui, ó. Preciso de mais um desse. Porque 48 é com a betoneira 2. Mas esse aqui vai aumentar com a próxima betoneira. Nem tenho ela ainda, mas vai aumentar esse rate aqui. A próxima receita. Deixa eu ver aqui, ó. Betoneira. Passo pra próxima. Passo pra próxima. Construção 3 é a betoneira 2, né? Isso. Essa aqui, ó. A receita que ela me libera... É 12 de areia, ó. Na betoneira 3. Paulada, hein? Paulada. E consome 6 de cimento. Que é o que o forno rotativo realmente produz aqui. Esse forno rotativo, ele produz 6, ó. E aqui atualmente ele tá consumindo 3. Pra eu dobrar isso aqui... Aí o jogo me sacaneou, né? Aí o jogo me sacaneou. Eu vou tirar isso aqui. Começou, né? A tiração. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Não, eu sei que isso aqui é só o final, tá? Então eu tô despreocupado com essa parte aqui. Isso aqui é só o final aqui que sai os blocos aqui. Agora aqui é o seguinte. Cadê a entrada aqui, ó? Essa esteira dobrada assim vale ouro, tá? Se você tem essa BPzinha aqui, você consegue copiar e colar isso aqui, ó. Parabéns. Você é um sortudo porque essa... Essa configuração aqui vale ouro. Aqui tanto faz, mano. Tanto faz aqui, ó. Essa de cima aqui é a granel. Essa daqui é a granel. Essa daqui é a plana. Que traria o cimento. E o cimento... Ele vem por aqui pelo meio. Tecnicamente, eu não preciso mais dar essa volta toda. Esse cimento... Vamos lá. Vamos cortar essa área aqui. Recorta aqui. Põe mais pra frente. Ai. Esse cimento aqui. Deixa eu tirar só essa pingolinha aqui final. Porque eu vou dividir esse cimento aqui pra dois lados. Tirei uma coisa a mais aqui. Ah, não. Não acredito. Ele não vai deixar porque tem... Tem uma junção já aqui, ó. Eu vou ter que puxar um pra frente mesmo. Pior que o último. Tá. Não tem jeito. Tá. Vou ter que puxar daqui. E eu faço isso aqui, ó. Peraí. Vem até aqui por enquanto. E aqui. Tira isso aqui. Eu tô tentando o máximo possível aproveitar essa BP, tá? E ela vem pra cá. E aí daqui. Ele faz o mesmo movimento. Vem pra cá. E a junta aqui, ó. Isso é porque fui eu que fiz a BP. Imagina se precisa que caia na mão de uma pessoa pra roubar ela. O cara desiste. O cara fala, não, não tem como. E aí aqui, essas entradas aqui, a verdade é que tanto faz. Deixa eu só tirar essas beiradinhas aqui, senão elas vão me atrapalhar. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. É porque essa esteira plana aqui, ela ficaria melhor no chão. Né? Nessa configuração aqui, ela ficaria melhor no chão. Mas não tem problema, não. Essa volta que dava aqui, ó. Eu acho que eu não preciso mais dessa volta. Eu acho. A configuração vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Esse aqui. Vai trazer a rocha. Que sai lá por cima. Beleza? Que vai virar cascalho. Que vem daqui pra cá. E esse outro aqui. Tá faltando um aqui, pô. Cadê o daqui? Não era três? Ué? Sacanagem, né? Deixa eu tirar vocês daqui. Tá tudo errado aqui. Isso aqui não existe, não, pô. O que aconteceu aqui? Eu tô guardando esse finalzinho aqui, não sei pra quê. Mas deixa aí. Deixa ele aí. Turbina de alta pressão, precisa de transporte. Aqui vai travar quando encher de água aqui, né? Então aqui nós já temos o primeiro... É... Essa água aqui, ela pode entrar aqui, ó. Sem problema nenhum. Ela pode passar por aqui tranquilamente, ó. Pode ser por aqui. Daqui ela vem pra cá. E daqui ela volta por aquele caminho. Eu não devia ter desconstruído o cano, né? Se eu tivesse mantido o cano, era só inverter ele agora e encaixar aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Tá faltando água aqui. Ah, e onde é que ele encaixou? Ah, encaixou no lugar certo. O cano deu a volta. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entrega rápida. Não fica olhando muito, não. Eu vou precisar fazer um ajuste aqui no excedente de água, mano. Prioridade pra fora. Por que tem duas prioridades pra fora aqui? Prioridade pra dentro, prioridade pra fora nessa água aqui. E essa aqui vai pra onde? Então onde que é essa água aqui? Ah, tá. Isso aqui alimenta os eletrolizadores que eu não preciso. Você vai me deixar passar aqui por baixo ou não? É mancada. Aqui. Ah, não sai aqui, ó. E aqui? Aqui sai, ó. Onde é que eu pulgo esse troço aqui? Aqui, ó. Só pra não travar ali minha saída. É, o diesel voltou a subir pelo visto, né? Que ele tinha dado uma caída. Como é que tá aqui o consumo de fertilizante? Mano, não gasta esse fertilizante. O que tá acontecendo? Estão enchendo ele? Eu acho que eles tão enchendo esse fertilizante, tá? Acho que eles tão vindo trazer pra cá. Deixa eu desligar a importação. Que não é isso que eu quero, não. Eu quero esvaziar isso aqui. Que eu quero tirar esse cara daqui pra trazer o fertilizante de lá pra cá. Aqui, ó. Eles tão realmente pegando o fertilizante aqui manualmente, ó. Deixa eu ver pra onde ele tá indo. É, ele tá trazendo pra cá, mas é porque ele já tava... Já desliguei aqui a exportação. Beleza. Voltando pra cá. Quando eu vou ter que... Não vai ter jeito. Esse aqui vai ter que ficar pro próximo episódio. Eu sei que vão três... Três triturador aqui. Essa parte aqui tá muito boa pra abandonar, tá? Essa entrada aqui, ó. Ela tá muito boa pra ser abandonada. Eu tenho curvas aqui que eu não consigo mais fazer se eu for montar uma nova BP. Tá? Então, eu vou manter esse aqui. Certo? É... No próximo episódio, a gente continua daqui. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O que foi? Quanto é o fim? Quanto é o fim? Quanto é o fim, até o fim.